Tô toda, toda trabalhada na beleza Abre espaço pra elas, que elas tão passando Top do momento e estão sempre desfilando Se eu acho ela gostosa, sim, claro, com certeza Toda, toda trabalhada na beleza Quando Deus te desenhou, foi com muito carinho Fez na medida e do gosto do Dudu, sim Se eu acho ela gostosa, sim, claro, com certeza Toda, toda trabalhada na beleza Toda, toda trabalhada na beleza Toda, toda trabalhada na beleza Ae, concorrência, pode copiar Abre espaço pra elas, que elas tão passando Top do momento e estão sempre desfilando Se eu acho ela gostosa, sim, claro, com certeza Toda, toda trabalhada na beleza Toda, toda trabalhada na beleza Toda, toda trabalhada na beleza Quando Deus te desenhou, foi com muito carinho Fez na medida e do gosto do Dudu, sim Se eu acho ela gostosa, sim, claro, com certeza Toda, toda trabalhada na beleza 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 Obrigado.